Oi, meu nome é Rodrigo Eloy, eu sou auditor da CGU e eu sou responsável por um projeto de avaliação da Política Nacional de Combate ao Câncer. Esse projeto é um projeto bem robusto que nós estamos fazendo para avaliar como que a política tem se desenvolvido no país, principalmente como que ela tem alcançado os seus objetivos. Por isso a gente tem mobilizado diversas equipes no Brasil inteiro para fazer auditorias e fiscalizações voltadas a avaliar aspectos relacionados à qualidade do tratamento, quantidade de procedimentos ofertados, assim como aspectos relacionados à estrutura de estabelecimentos, composição de profissionais, até mesmo regulação do acesso. Tudo isso para chegar no resultado final, no qual vamos avaliar como que a política está desenvolvendo e principalmente como que a gente pode, juntamente com o Ministério da Saúde e com os demais gestores do SUS e com a participação popular, promover alterações para que as eventuais falhas que nós identificamos não ocorram ou sejam corrigidas, de modo que a população tenha acesso ao tratamento oncológico conforme preconiza na Constituição Brasileira de 88.